Não fuja, envelhecer é se preparar para a morte e quando nos esquivamos dela, nós fugimos da tarefa mais importante das nossas vidas. O Heidegger defendia que somos um ser para a morte, pois a existência humana é finita, ela é temporal, e vemos diante de nós sempre a possibilidade da finitude, o que pode nos ajudar a despertar para uma existência autêntica, diante da angústia de uma vida inautêntica, vivida conforme projetos alheios. O cargo Saviung, ele percebeu que quando tememos a vida na juventude, na velhice o medo se direciona para a morte. Tem observado aí que aqueles que mais temem a vida, quando jovens, são justamente os que mais tem medo da morte quando envelhecem. Quando são jovens, dizemos que eles opõem uma resistência infantil às exigências normais da vida, mas deveríamos dizer a mesma coisa quando são velhos, ou seja, que eles têm medo também das exigências normais da vida, que escreveu o cargo Gustavo Jung. A religião é sobretudo uma escola para a segunda metade da vida e um sistema de preparação para a morte, segundo o cargo Gustavo Jung. Corresponde aí à alma humana ver na morte a realização do sentido da nossa vida, da nossa existência. Quando nos separamos deste fato fundamental de nossas almas, nos isolamos psicologicamente e entramos em oposição com a nossa natureza humana. A separação da verdade da nossa própria alma é a causa de todas as neuroses, defendia o cargo Gustavo Jung. Só permanecemos sadios quando nos posicionamos diante da verdade das nossas vidas e das nossas almas, da nossa mente. Quando nos posicionamos contra a nossa alma, contra a nossa mente, entramos numa divergência com a gente mesmo e ficamos doentes, neuróticos. É tão neurótico não se orientar na velhice, para a morte como um fim, como reprimir, na juventude, fantasias que se ocupam com o futuro. A agitação de muitos idosos é um sinal de fuga neurótica da própria verdade, mas a agitação gera sempre falta de sentido, pois fugimos a da vida quando assim nos comportamos. Só conseguimos domá-la quando encaramos a morte de frente, escreveu o cargo Gustavo Jung.